Olá galera, tudo bem com vocês? Sou o Enilson Ribeiro, administrador aqui desse canal abençoado que é o canal do Sítio Terra Viva. Canal abençoado porque tem você como seguidor. Canal abençoado porque tem você que sempre compartilha, que sempre deixa o seu like aí nos nossos vídeos, tá certo? Se você ainda não for inscrito, inscreva agora, agora. Um desafio extra pra você. Eu vou lhe dar agora apenas 3 segundos pra você escrever. Pronto! Agora que você já se inscreveu no canal, eu vou te falar dessa belíssima enxada aqui agora na promoção. Eu não costumo vender só enxada rotativa, eu vendo mais o kit completo. Porém, eu vou abrir aqui agora um espacozinho aqui agora pra poder vender só enxada pra você. Vou te mostrar ela na prática, agora falando por detalhe e também o preço, tá certo? Tá aí, essa enxada maravilhosa. Vai começar, já está começando a chover pelo Brasil afora aí, tá ok? E antes de eu falar o valor dela pra você, eu quero te... mais um desafio pra você. Antes foi o desafio de escrever no canal. E o desafio agora é você gravar chuva aí no seu sítio. Peça uma pessoa pra gravar você fazendo uma pequena reportagem mais ou menos assim. Sou fulano de tal, sítio tal, município tal, de tal estado. Com o celular deitado, a camerazinha sentido lado esquerdo e a pessoa fazendo um vídeo seu. E você manda pra mim e eu vou colocar no canal pra divulgar, tá certo? O seu trabalho aí, tá ok? Vamos lá, é uma enxada 7 centímetros de cada lado. Pra mim, é a mais top das tops, porque fica muito maneirinha, não força a máquina, tá certo? Ela tem 9 estrias na ponta do cardan, na ponta do eixo ali dentro. Ela encaixa o eixo com 9 estrias. E aqui o tubo de 26 milímetros. Praticamente todas as roçadeiras importadas, elas têm essa compatibilidade, tá certo? Apenas R$ 299,00 pra você que já é inscrito no canal do sítio Terra Viva. Tá ok? Se você já foi inscrito no canal, pode mandar pra mim aí no WhatsApp que tá passando aí no vídeo. Fala, sou inscrito no seu canal e quero a promoção de R$ 299,00 da enxada, tá ok? E ainda continua também com a máquina costar R$ 850,00 para as pessoas que são inscritas no nosso canal. Que legal essa promoção! R$ 299,00 pra você que já é inscrito no canal. Te aguarda, aguarda o seu contato agora mesmo, tá ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. 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 Legenda por Sônia Ruberti